Olá gente, hoje dia 17 de abril a gente está aqui no Complexo do Maracanã preparando a nossa audiência pública pela Comissão de Direitos Humanos. Por que a Comissão de Direitos Humanos vai fazer uma audiência pública sobre o Maracanã? Porque tem um aspecto social dos mais importantes. Nós temos o Célio de Barros, o Júlio de la Mare, o Museu do Maracanã, o antigo Museu do Índio, a própria escola Fredenreich. Nós temos aqui uma série de questões que envolvem interesse social, projetos sociais, formação de atletas que estão sendo rompidos, estão sendo retirados da sociedade. Então cabe sim pela Comissão de Direitos Humanos como um direito humano fundamental a transparência pública com recursos públicos, a utilização desses espaços tão ricos e tão simbólicos no Rio de Janeiro. Não pode ser pensado no Rio de Janeiro apenas para a Olimpíada. E se pensarmos na Olimpíada, faltando aí pouco mais de um ano para a Olimpíada, como é que o Célio de Barros e o Júlio de la Mare estão completamente desativados? O que se espera disso? Qual é a justificativa que se tem para isso? Então a gente precisa conversar. Hoje nós filmamos ali o Célio de Barros, nós conversamos com os atletas que deveriam estar se formando no Célio de Barros e não estão, não tem alternativa para isso. Vão para o Engenhão quando não tem jogo, vão para a Quinta da Boa Vista, uma situação absolutamente precária. Nós temos relatos gravados por nós, por nossa equipe, que são absolutamente dramáticos desses meninos que deveriam estar estimulados pela Olimpíada, pelo contrário, não é esse o quadro que a gente encontrou. E hoje tem asfalto, onde deveria ser a pista do Célio de Barros, onde os nossos atletas deveriam estar se preparando. Não, tem um asfalto, tem um abandono, uma arquibancada que anda aos pedaços e apenas a memória e uma triste história para ser lembrada diante do tamanho abandono, tamanho descaso com a memória do esporte no Rio de Janeiro. E o Júlio de la Mare nós entramos hoje, fomos recebidos pela Odebrecht. Ninguém do governo foi achado, localizado hoje na sexta-feira, véspera de um feriado, para nos permitir a filmagem do local, então nós não pudemos usar, mas vamos oficiar o governo e vamos garantir essa imagem. E conversamos com os representantes da Odebrecht e olhamos ali o Júlio de la Mare. Olha, é uma situação dramática também, a pista de aquecimento está vazia, está abandonada, as outras duas estão sendo mantidas cheias, mas evidentemente sem nenhum uso e nenhuma ordem política, nenhuma decisão política. Os próprios representantes da construtora não sabem ali o que fazer. sabem que com a negativa não vai ter mais shopping, não vai ter mais estacionamento, que era um projeto original absurdo que passava pelos interesses do seu Aike Batista e da própria Odebrecht. Como isso não vai mais acontecer, tem que voltar a funcionar. Célio de Barros e o Júlio de la Mare, aí a vontade já é pequena, a vontade de destruir é maior do que a vontade de construir. São tombados pelo município, pela prefeitura do Rio de Janeiro, tanto o Júlio de la Mare quanto o Célio de Barros, mas o que eles estão é tombando diante do tempo do descaso, do abandono, da chuva, do sol, enfim. E esses atletas nossos completamente isolados, invisíveis, lamentavelmente. O Espírito Olímpico não chegou na dignidade da formação dessas pessoas. E vemos, por último, aqui na Escola Fredenreich, uma escola que é uma das melhores do município, que agora está a sua quadra sujeita a uma nova intervenção autoritária. Não há nada oficial ainda, vamos tirar essa dúvida na audiência pública, mas a quadra é decisiva porque é uma escola pequenininha, a quadra é o único espaço de encontro de todos os alunos que tem e precisa ser mantida. Com a ameaça de uma quadra de aquecimento nova para o Maracanãzinho, os professores estão receosos. Então vamos tirar essa dúvida. Enfim, a gente está cumprindo aqui o nosso papel de um mandato preocupado, não só com a Olimpíada, mas tudo que esse Rio de Janeiro Olímpico poderia ganhar, poderia ter na qualidade dessas escolas e dos espaços sociais utilizados por essa população. Enfim, até a audiência pública. Um abraço.